A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos atualizou os avisos sobre a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, incluindo uma informação sobre um aumento do risco do desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. E Dubai, que tem a torre mais alta do planeta, estabeleceu um novo recorde para a piscina de mergulho mais profunda do mundo. Veja no Giro Internacional. A vacina da Johnson & Johnson aumenta o risco de desenvolver uma doença rara do sistema nervoso, a síndrome de Guillain-Barré. O alerta foi feito pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Com base em um sistema de monitoramento federal sobre a segurança das vacinas, a FDA identificou 100 casos do raro distúrbio neurológico após a injeção de 12,5 milhões de doses. Destes, 95 foram graves e obrigaram a hospitalização do paciente. Uma morte foi relatada. A notícia representa um novo golpe para o imunizante da JJ, que recebeu autorização para uso emergencial em fevereiro, mas que tem papel menor na campanha de vacinação dos Estados Unidos contra a Covid-19. A síndrome é um distúrbio neurológico no qual o sistema imunológico do corpo danifica as próprias células nervosas, causando fraqueza muscular ou, nos casos mais graves, paralisia. Afeta cerca de 3 mil a 6 mil pessoas a cada ano nos Estados Unidos e a maioria dos pacientes se recupera. O novo alerta da vacina observa que, na maioria das pessoas, os sintomas começaram dentro de 42 dias após a inoculação, mas afirma que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. A FDA declarou que continua a acreditar que os benefícios conhecidos e potenciais claramente superam os riscos. Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo, e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonsky, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a seis piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros. A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga dois habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de uma hora custa entre 140 a 400 dólares, em reais, entre 700 e 2 mil.